Abra os braços assim ó, diga Espírito Santo, vem aquecer o meu coração, vem me abraçar e me leva a viver o sobrenatural Aleluia! Espírito de Deus Espírito Santo Vem Espírito Santo, aquecer o meu coração Doce Espírito Santo, vem me abraçar Vem Espírito Santo, aquecer o meu coração Doce Espírito Santo, vem me abraçar Quero viver em Teu poder Vem com Teu fogo sobre mim Quero sentir o Teu agir Vem me encher com Teu amor Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus E derrama Tua unção Para me curar Vem Espírito de Deus E derrama Tua unção Para me libertar Espírito de Deus Vem Espírito Santo, aquecer o meu coração Vem meu coração Doce Espírito Santo Doce Espírito Santo Assim, assim, ó Vem me abraçar Quero viver em Teu poder Vem com Teu fogo sobre mim, Senhor Quero sentir o Teu agir Vem me encher com Teu amor Vem, Espírito de Deus Que derrama Tua unção para me curar Vem, vem Vem, Espírito de Deus Que derrama Tua unção para me libertar Vem, vem Vem, Espírito de Deus Que derrama Tua unção para me curar Curar, curar Vem, Espírito de Deus Que derrama Tua unção para me libertar Quero viver em Teu poder Vem com Teu fogo Vem com Teu fogo sobre mim, Senhor Quero sentir o Teu agir Vem me encher com Teu amor Vem, Espírito de Deus Que derrama Tua unção para me curar Vem, Espírito de Deus Que derrama Tua unção para me libertar Vem, Espírito de Deus Que derrama Tua unção para me curar Vem, Espírito de Deus